Comenta aqui embaixo qual o seu nível do ForteDash pra mim estar sabendo. E não esqueça, usa o coro GabrielGF, ajuda pra caramba, usa aí. Venha assistir as lives ao vivo da loja no meu canal GabrielGF, loja de itens que tá na descrição. Lá acontece tudo ao vivo e aqui só o vídeo. Agora eu faço live na Twitch TV, terceiro link na descrição. Chega mais. Stuff Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto GabrielGF e garante já o seu. RocksEnergy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto GabrielGF e garante já o seu. Salve galera, sejam muito felizes em mais uma loja. Deixa o like, não esquece, deixa o like aí rapaziada. Ó, só um avisozinho rápido, 10 segundos, coisa rápida. Se inscreve no meu canal GabrielGF, loja de itens, pra você ver as lojas ao vivo, tá na descrição e usa o coro GabrielGF, tamo junto. Ó, foi menos de 10 segundos, sim, bora. Bora, olha o que acabou de chegar galera, chegou a skin do Mario. Cadê o Luigi? Marios. Nota de 0 a 10 pra skin, comentei chat. 0 a 10 pra essa skin agora, vai. 5 segundos pra comentar. Nota de 0 a 10 pra essa skin. Eu daria uns 3, 2, 1. 2 de nota, não sei, eu não curti muito bem não, velho. Mas beleza. Veio também aqui a decepção. Percepção, velho. Mochila de miras também, brabo. Beleza, veio também aqui a tiro longo. Eu li errado, mano. Desculpa, é que tá um pouquinho longe aqui da minha tela, que eu tô com a tela do OBS ali, velho. Daí, né. Veio também a bolsa de miras. Brabo. Uhum, uhum. Ok. Veio também a Aorin, 1.200 P-Bucks. Kit de salto de meca infusão. Mochilinha aqui. No lareta. Gelatinoso, 1.200 P-Bucks. Piadas 10 bar... Não, eu li errado mesmo, sério mesmo. Tipo, a escrita mesmo parece que tá escrita aqui lá, velho. Ah, não, velho. Bom, veio também a lagostins, 1.800 P-Bucks. Guarda do... Nu! Essa skin não veio faz um tempo, hein, rapaziada. Na moral, as asas dela é muito legal pra colocar nas skins, velho. Machado barato. Não tá muito barato, não. 1.800 P-Bucks, velho. Poderia estar 200, medindo. Bom, veio também aqui a respingada, 1.200 P-Bucks. Veio também a estoura, lembra-se. Mochilinha braba. Uhum. Veio também a zero absoluto. 1.200 P-Bucks. Veio também a intensidade, ó. Porra. Essa aqui é louca, velho. Essa aqui é braba. Extraterrestre. Ó a música do meu lobby. Deixa eu te agachar. Não tem como imitar isso aqui, né? Só tranquilão. Bravo. Beleza. Na parte de baixo tem a The Walking Dead, os itens que já estavam no Mutano. Todos os itens aqui. E bom, essa é a loja. Deixa o seu like. Eu só te peço isso. Deixa o joinha antes de sair aí. Clica no joinha. Deixa a telinha. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Não esqueça. Busca o código Gabriel GF. E se você está assistindo esse vídeo gravado, passa lá no meu canal. Gabriel GF Loja de Itens. Eu estou aqui com o meu chat maravilhindo. Tem 120 pessoas na live. É Gabriel GF Loja de Itens. Beleza? Só passar. Está na descrição. Se inscreve lá. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Valeu. Falei. Fui. E tchau. Vem assistir as lives ao vivo da loja no meu canal Gabriel GF Loja de Itens que está na descrição. Lá acontece tudo ao vivo e aqui só o vídeo. Agora eu faço live na Twitch TV. Terceiro link na descrição. Chega mais. Stealth Controles. O seu controle personalizado. Use o cupom de desconto GabrielGF e garante já o seu. Rocks Energy. O energético dos gamers para você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto GabrielGF e garante já o seu. Tchau, 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 tchau.